Bom dia minha gente, a paz do seu Jesus. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim mostrar para vocês o meu pé de café. Pouco tempo atrás eu filmei ele aqui, ó, carregadinho de café, né? Esses grãozinhos aqui, ó. Ó, ainda ficou no pé ainda, olha aqui. Aí, essa parte de baixo aqui, ó, que deu café. A parte que não deu café, olha como é que está tudo florido, olha. Eu creio que nem é época de floração de café, porque agora é época da apanhação de café. Olha só como é que ele está lindo. São dois pezinhos de café que eu tenho aqui, pessoal, mas pensa que gracinha que está. Pensa num trem bonito. Pensa num trem chique, olha. Você pensou eu com só dois mil pés desse aqui, ó, eu estava feliz demais. Só que esses dois já andam rindo para os pau. Agora aqui, uns dois mil pés de café desse aqui, meu Deus do céu. Eu estava que era só o fluxo, só o ouro. Olha, que belezura. Belezura, belezura, belezura. Muito lindo, né, pessoal? Esse aqui é um deles, ó. Agora eu vou passar para cá, ó. Aqui é o outro, ó. Eu plantei, ó, vou pôr aqui, dá para ver os dois, ó. Eu plantei um de lá, o outro de cá, ó. Olha só, pessoal. Esse pau aqui, ó. Está carregado de fora a fora de café. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, ó. Lá do pé dele, até aqui na foinha aqui, ó, ó, é flor de café, ó. Agora, o pé de café, a fileira. Esse gainho aqui, ó, que eu não tirei o café, ó, deu uma florzinha aqui em cima, ó. Está vendo? Está vendo? É porque eu não tirei o café daqui de baixo, ó. Eu tinha que ter tirado o café, não tirei. Aí, ó, aí fica assim, ó. Não dá flor. Tem que tirar todo o café, ó. Que gracinha. Lindo demais, né, pessoal? Olha. Carregado que está topado. E eu móio todo dia, porque aqui, meu, nós estamos aqui no sertão, olha. A secura. Olha ali para o lado da lagoa, ali, ó. Só a sequidão. Não sei o que esse gado está comendo. Tem que mostrar para o povo que, mesmo nessa seca braba, meu pezinho de café está, que é só os luxos. Só o ouro, olha. Lindo demais, né, pessoal? Apaixonante, olha. Apaixonante. Lindo, linducho. E é isso aí, pessoal. Eu vim só mostrar para vocês. Meu pezinho de café. Curte, comenta, compartilha. Eu vou ficar muito feliz. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.